. Cigarinha! Tá maluco, homem? Que guitarra é essa? Ô, minha cigarrinha, ela tava aqui na portaria e eu não resisti. Deve ser dos moradores novos. É uma belezura, né? Muito maneiro. E você já conhece o pessoal que vai chegar? Eu tô doida pra saber quem vai morar no apartamento que era do Pipo do seu Tomatini. Eu não conheço, não, minha amada. Eu tava lá limpando o pacho e quando essa mudança toda chegou aí, ó. Ai, que eu tô super curiosa. É, eu já vi que essa mudança vai sobrar pra mim. Então, deixa eu começar logo, tirar isso daqui. Vambora, vambora. Tem muita coisa pra fazer. Peraí, vou começar por essa caixa. Minha santinha do céu! A dona Laila deve trabalhar com ferro. Abre, abre! Olha só, Max. Os novos moradores parecem ter personalidades bem diferentes. Espia só. Um deles parece gostar muito de música e ser meio bagunceiro. O outro parece gostar muito de livros e ser bem organizado. Tá sentindo esse cheiro de álcool gel? Olha, Flor. Meu olfato não é tão potente quanto o seu, não. Mas você tem razão. Olha só como os livros estão todos alinhadinhos em caixas etiquetadas. Mas eu não tô vendo nenhuma bola, nem nada de esporte. Que pena. Será que tem crianças nessa família? Tomara. Vamos lá ver de perto. Ai, que cheiro horroroso! Só pode ser esse seu bafo de dragão, Teobaldo. Nada disso. Eu acabei de escovar os dentinhos e tomei banho também, ó. Esse cheiro ruim não é meu. Mas... Olha esses moradores novos! Que gente barulhenta! Pelo visto, trouxeram poluição sonora e ovativa. Ai, minha santinha. Como é que eu fui esquecer meu lenço? Não dá pra voltar pra aquele apartamento sem ele. Eu vou pegar antes que eu me esqueça. Alto lá! Mantença a colônia de bactérias bem longe de mim. Essa caixa repleta de ácaras não é nossa. Hã? Condona de quem, rapaz? Não, não, não. Isso aqui é a caixa do Leocárdia que veio lá do 222. Impressionante. Tá todo mundo se mudando hoje, sabia? Vem cá. Vocês devem ser os novos moradores do 221, não é isso? Sim. Muito prazer, viu? Meu nome é Severino Capim. Eu sou o porteiro, o pintor, o faxineiro, o eletricista e o ajudante de mudança. Ao seu desforço. Muito prazer. Eu sou a Laila e esse aqui é meu filho, o Zeca. Oi, dona Laila. Ô Zeca, beleza? Opa! Recuando. Vai o álcool gel aí pra combater os germes? Tranquilo, tranquilo. Tô precisando mesmo. Minha mão tá cheia de pó. Opa! Beleza, beleza. Uh! Ficou bom. Agora matou tudo. Vocês estão precisando de uma ajudinha aí na mudança? Claro, claro. Olha, acho que a gente vai fazer bons amigues nesse prédio, hein, filho? Amigues? É? Gostei, gostei, amigues. Bom, então vamos lá. Só que antes eu tenho que levar essa caixinha lá pra armazém do seu teu baldo e já, já, já ajudo vocês, tá bom? Beleza. Então eu vou levando. Ô Zeca, você pode pegar esse lencinho pra mim, por favor? Ah, tá bom? Ah, tá bom? Ah, minha senhora! Tudo meu, tudo meu! Hum, ahá! Então, esse cheiro é seu. Ai, não toque em mim! Eu toco em quem eu quiser. Você, venha comigo, seu... Fididinho. Fididinho? Não, não toque em mim. Me larga! Me solta!